Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta quinta-feira, hoje dia 4 de julho de 2019. Vamos agora aos destaques desta edição. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 é aprovada em reunião conjunta das comissões. A Comissão de Saúde continua com as visitas a hospitais estaduais e segue para a região sul do Piauí. O propósito é visitar todos os hospitais do estado do Piauí, ver a precariedade nos quais eles perpassam e fazer todo o levantamento. Polícia Rodoviária Federal realiza mais uma etapa da operação de apreensão de animais. E-MOP realiza campanha para incentivar a doação de sangue no período das férias escolares. Doar sangue, para mim, é um ato de extremo amor, solidariedade. É um ato também de cidadania. E ainda, artistas de 9 anos com síndrome de Dow realizam a exposição As Cores Têm Movimento na Casa da Cultura. Mais uma fase da operação de apreensão de animais do estado foi iniciada pela Polícia Rodoviária Federal neste mês. Agentes da PRF vão fiscalizar rodovias federais, estaduais e municipais da região norte do estado. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, neste ano já foram 40 acidentes, tendo como causa principal animais nas rodovias. Deste total, 11 acidentes foram considerados graves, ocasionando três mortes. A PRF está intensificando as operações com foco na região norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal realiza a apreensão desses animais que, porventura, estejam transitando nas rodovias com o intuito de evitar esses acidentes, consequentemente trazer uma fluidez e uma segurança maior no trânsito nas rodovias federais naquela região. Somente neste primeiro semestre, 569 animais foram recolhidos das rodovias piauienses e encaminhados a currais de prefeituras conveniadas com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF também informa que o proprietário que deixasse o animal solto em vias públicas poderá responder criminalmente pela ação, por colocar em risco a vida e a integridade física dos condutores. Tanto cível como criminalmente, esses proprietários podem responder por deixar esses animais soltos, porque está colocando em risco a vida dos condutores, dos passageiros, das pessoas que estão transitando nas rodovias do estado. Então, contamos com a participação de toda a sociedade piauiense, para quem nos informe, nos liguem através do nosso telefone 191, ligação gratuita, para justamente a gente poder tomar as providências cabíveis. Olha, agora a gente vai direto para a Assembleia Legislativa do Piauí, com informações com o repórter Bartolomeu Almeida, que vai falar sobre os destaques da sessão plenária de ontem. Bom dia para você, Bartolomeu. Um bom dia para você, Juliana, Maria Leão, um bom dia para o nosso telespectador. Olha, Juliana, ontem, antes da sessão plenária, foi realizada uma sessão solene, em homenagem aos 40 anos da Adufip, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí. A proposição foi da deputada Flora Isabel, do PT. Vamos acompanhar como foi. Professores, diretores, representantes da Universidade Federal do Piauí e parlamentares prestigiaram a solenidade no plenário. A sessão solene ocorreu em alusão aos 40 anos de fundação da Associação dos Docentes da Universidade, a Adufip. Para os professores e membros da entidade, a homenagem concedida pela Assembleia vem para reconhecer o trabalho dos professores da instituição e as ações que marcam a atuação da entidade. Essa homenagem que a Assembleia Legislativa faz à Adufip é o reconhecimento de toda a luta que essa instituição tem travada ao longo dessas quatro décadas, no sentido de construir uma educação pública gratuita, laica e referenciada, no sentido da defesa dos interesses de um conjunto de políticas públicas de alcance social, na defesa da carreira docente, na crença e na execução de ações a partir da importância que o professor e a professora desempenham em sala de aula como agentes e como instituição, no caso a Adufip, transformadora da sociedade piauiense. A Adufip tem prestado grandes serviços à universidade, à comunidade acadêmica, à sociedade piauiense como um todo, defendendo a universidade pública gratuita em diversos momentos difíceis da história da universidade. E agora, tenho certeza, vamos continuar contando com esse trabalho da Adufip, no sentido de defender as universidades, a Universidade Federal do Piauí, num momento tão difícil que estamos passando. A solenidade foi proposta pela deputada estadual Flora Isabel, do PT. Há 40 anos atrás, foi criada a Associação dos Docentes do Estado do Piauí, e ela se tornou um sindicato. O Piauí ainda era um dos poucos estados da nação que não tinha um sindicato dos professores aqui da Universidade Federal do Piauí. É um momento importante para celebrar, é um momento de muitas lutas, principalmente agora, onde nós temos inúmeros ataques do governo federal ao sindicalismo, ataques do governo federal ao ensino público. Então, é com tudo isso que nós estamos homenageando aqui no plenário da Assembleia Legislativa para ficar nos anais dessa casa, esses 40 anos de muita luta, de inúmeros presidentes, que já estiveram à frente da entidade, de professores militantes históricos nessa luta, e aqui nós fazendo essa homenagem. E logo após a sessão solene, foi realizada a sessão plenária do dia. Na oportunidade, os deputados solicitaram a realização de audiência pública para discutir o processo de privatização dos correios. É uma intenção, então, já dita pelo governo federal. Os deputados destacaram também as visitas que os deputados que fazem parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa vão fazer aos hospitais do sul do Piauí a partir de hoje. Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado Bessado, PP, solicitou à Secretaria Estadual de Saúde a conclusão de licitação para aquisição de aparelho de tomografia para o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri. Esse hospital é um hospital de urgência e emergência, contendo 10 leitos de UTIs. Então, há necessidade de, rotineiramente, fazer exames complementares. E um aparelho de tomografia, que lá está instalado desde 18 de julho do ano passado, chegou com defeito e até hoje não consertaram esse defeito. Então, o que a gente pede nesse requerimento é providências da Secretaria de Saúde para solucionar esse problema e também existe na Secretaria de Saúde um recurso do deputado Átila Lira, uma emenda dele, de 2017, que está na Secretaria de Saúde desde o ano passado, esperando o processo licitatório. Então, o que a gente pede também é complementar isso, enquanto se conclua esse processo licitatório, a Secretaria de Saúde tome providências para solucionar de vez esse problema. O deputado Francisco Lima, do PT, solicitou a realização de audiência pública, com data ainda a ser definida, para discutir sobre a proposta de privatização dos Correios. Dentro da extraterra do governo federal, de atacar várias instituições, agora vem os Correios, como uma instituição brasileira reconhecida, de credibilidade, que dá lucro. Então, nós estamos aqui convidando a comunidade, digamos, vinculada aos Correios e a sociedade para poder conhecer o que é fato, o que não é, e a partir daí a gente traçar algumas estratégias para defender essas instituições nacionais que prestam relevante serviço. A deputada Tereza Brito, do PV, apresentou um indicativo de projeto de lei que cria um programa de estágio para estudantes de educação física em academias populares, nas praças públicas do Estado. O Estado do Piauí tem se colocado muitas academias populares, que é de importância para os usuários, população, fazer atividades físicas, mas, no entanto, a população não está tendo um acompanhamento por parte de um profissional para orientar essas atividades físicas. E elas podem ter lesões físicas por não saber utilizar esses equipamentos das academias. Então, a nossa proposta é que o governo possa, sim, fazer convênio com as universidades e faculdades, aproveitando os estagiários do último período, que eles já têm capacidade, sim, de acompanhar os usuários dessas academias populares. A parlamentar ainda comentou sobre viagem ao sul do Estado para visitar hospitais públicos da região. Nós temos um propósito, que é visitar todos os hospitais do Estado do Piauí, ver a precariedade nos quais eles perpassam, e fazer todo o levantamento, ver também o atendimento, o nível de atendimento, e cobrar o governador que regularize essas situações precárias que nós temos encontrado nos hospitais públicos, seja regional, seja estadual. Amanhã, nós iremos, amanhã, quinta-feira, iremos para Bom Jesus, visitaremos o Hospital de Bom Jesus, e na sexta-feira pela manhã nós vamos visitar o Hospital de Corrente. De lá, eu sigo para Santa Filomena, visitar a unidade mista de saúde que tem em Santa Filomena. Aí retornamos para Teresina e depois seguiremos essa agenda na região norte. Olha, Juliano, nós estamos recebendo a Dinayane Marins. A Dinayane é diretora do Palácio da Música. Vamos falar, então, sobre cursos que serão ofertados, então, pelo Palácio da Música. Então, com mais informações aqui com a Dinayane. Dinayane, um bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, em estarmos divulgando aqui as novas matrículas do Palácio da Música. Então, Dinayane, quais são os cursos que serão ofertados pelo Palácio da Música? Hoje, a partir das oito horas da manhã, estaremos com vagas disponíveis para o curso de violão, adulto ou infantil, sanfona, violino, viola, contrabaixo, guitarra e é isso. Certo. E, nesse momento, inclusive, as pessoas já estão lá procurando o Palácio da Música. Isso. Você que tem interesse em aprender alguns desses instrumentos, vá lá no Palácio da Música, que ainda dá tempo. A gente inicia as matrículas a partir de oito horas da manhã. Não precisa levar nenhum tipo de documento. Basta levar a taxa de R$ 50,00, que é a taxa de matrícula, mas nós não cobramos mensalidades. Os cursos têm duração de uma hora e meia de aula por semana, é só uma vez por semana, então dá para você estudar, aprender a tocar um instrumento e se desenvolver aí na música. Agora, qual é a duração, então, desses cursos, Dinayane? Os cursos, eles têm duração de seis em seis meses. Caso o aluno queira dar continuidade, mudar de nível, ele pode renovar a matrícula após os seis meses. Normalmente, sempre nos meses de janeiro e julho, a gente está com essa renovação de matrícula. Então, ele tem a oportunidade de cursar o curso com duração de até dois anos, sendo renovadas essas matrículas de seis em seis meses. Quantas turmas já foram formadas lá pelo Palácio da Música? Muitas turmas. Hoje, nós temos mais de 400 vagas disponíveis para hoje, né? Desses vários cursos que eu falei para vocês, violão, violino, viola, contrabaixo, sanfona e guitarra. Esses cursos são ministrados por quem? Pelos próprios professores das bandas, das orquestras que funcionam no Palácio da Música. Eles têm os cursos técnicos que eles podem estar ensinando os alunos. Esses alunos saem certificados? Eles recebem uma declaração de que participaram dos cursos. E muitos, depois de aprender essa iniciação musical, de se tornar até um pouco profissionais, eles vão atrás de outros cursos superiores, de outros cursos técnicos para se formar ainda melhor. Perfeiçoar também, não é isso, Adena Yana? Então, vamos reforçar aí para o pessoal que está nos acompanhando agora. Se você tem interesse, então, de aprender a tocar algum instrumento, atenção para esta oportunidade. Vamos reforçar, então, os cursos e quais são os procedimentos, então, para a concretização das matrículas. Nós temos o curso de violão. Adulto pode fazer a matrícula no turno da tarde ou da noite. Para crianças, nós temos nos turnos manhã ou tarde, no caso, violão. Nós temos também violinos aos sábados pela manhã, para crianças entre 8 e 14 anos. Nós temos o curso de viola também aos sábados. Curso de contrabaixo na quinta à tarde ou no sábado pela manhã. E os cursos de sanfona pode ser a partir dos 10 anos de idade. Nós temos nos dias de terça-feira à tarde ou na quinta-feira pela manhã. Então, grandes oportunidades para você se tornar, de repente, um músico de sucesso ou mesmo para você, então, você que gosta de um instrumento, deseja aprender. Então, esta é uma grande oportunidade. Essas turmas que iniciam agora, então, elas serão concluídas quando, Adenayana? Em dezembro. Hoje começam as matrículas e as aulas iniciam na semana do dia 5 de agosto. Essas matrículas de hoje são para começar em agosto. Então, nas férias, a gente não vai ter curso de férias, tá certo? Você que quer aprender também a tocar o curso, tocar guitarra, aprender a tocar guitarra, ele é o único curso que precisa fazer um teste de nivelamento, né? Então, você precisa ter um conhecimento prévio do instrumento para você poder fazer o curso. Ou você precisa saber tocar violão, ou então, até mesmo a iniciação de guitarra. Então, apenas o curso de guitarra precisa fazer um teste de nivelamento. E esse teste, você pode estar agendando por telefone, 3215-7848, pode estar ligando lá para o Palácio da Música, deixando seu nome, e o teste será dia 1º de agosto, noturno, manhã ou tarde. Aí você pode estar entrando em contato lá com o Palácio da Música para ver o melhor horário que você pode estar cursando, fazendo o curso de guitarra. Em relação ao instrumento, o interessado tem que ter um instrumento do curso que ele vai, interessa, que ele interessa? No caso do violão, ele precisa ter o instrumento. Nós temos sanfona, nós temos violino, viola e o contrabaixo. Apenas o violão que ele precisaria ter o instrumento. Então, Madrena, só para encerrar, deixa o endereço aí do Palácio da Música. Rua Santa Luzia, número 1241, Centro-Sul, é no antigo Mercado do Cajueiro. 3215-7848, também através das redes sociais, Facebook ou Instagram, arroba Palácio da Música de Teresina. Muito obrigado, tá bom? Agradecendo a Adenayane Marins, diretora do Palácio da Música. A Adenayane também, que domina o instrumento musical, faz parte do grupo Fulô do Sertão, também é uma grande artista. Juliana, Areia Leão, eu volto com você. As informações, Bartolomeu Almeida, daqui a pouco a gente volta com você com mais informações aí das ações do Poder Legislativo Estadual. E olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais, no Facebook e pelo TVALEP.Oficial. E a seguir, especialistas alertam para o diagnóstico precoce do glaucoma, daqui a pouco. Para seguir em constante evolução, é preciso sair da caixa e voar. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Seguimos em constantes transformações. Por isso, a TV Assembleia se liga em você, para seguir em frente e mudar sempre para melhor. Há 12 anos, a TV Assembleia se renova a cada dia. Linha editorial apropriada para toda a família. Você pode acompanhar toda a nossa programação na internet, aonde estiver. Para ligar você, para te ligar no que realmente interessa. TV Assembleia. 12 anos. Ligada em você. Vamos falar agora de saúde. O glaucoma é uma doença ocular relacionada à pressão interna do olho. Especialistas alertam sobre a importância do diagnóstico precoce da doença para evitar sequelas permanentes. O glaucoma é uma doença crônica e sem cura. Mas, na maioria dos casos, pode ser controlada com tratamento médico adequado. Por isso, é importante o diagnóstico precoce. Alguns sintomas devem ser observados. Visão embaçada, dor de cabeça ou dor ocular intensa, dificuldade para se adaptar em ambientes escuros e perda de visão lateral. O glaucoma é uma doença neurodegenerativa em que há uma destruição paulatina do nervo óptico associada ao aumento anormal da pressão intraocular. Essa doença é uma doença bastante sorrateira. Ela é silenciosa, a maioria das vezes não causa nenhum sintoma e leva a uma cegueira irreversível nas suas fases finais. Daí a importância de nós tentarmos diagnosticar o glaucoma ainda nas suas fases iniciais, nas suas fases leves, evitando, assim, sequelas permanentes para o paciente e grande repercussão na sua qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são registrados mais de 2 milhões de novos casos de glaucoma todos os anos. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a doença atinge 2% dos brasileiros acima de 40 anos de idade. Existem vários fatores. A idade é um deles, pessoas acima de 40 anos têm o maior risco de ter essa doença. A genética, pessoas que têm parênteses com a doença, pessoas de descendência asiática, pessoas de raça negra, o que não se aplica muito à nossa população em vista da miscigenação. Pessoas que já tiveram um trauma contuso no olho, por exemplo, algumas doenças oftalmológicas específicas. O glaucoma, na verdade, é uma síndrome. Existem inúmeras causas, inúmeras razões para desenvolver o glaucoma. Até crianças recém-nascidas podem ter o glaucoma, o chamado glaucoma congênito. Dona Maria das Graças veio ao Hospital Universitário para fazer o diagnóstico da doença. Ela foi diagnosticada com a sequela no olho esquerdo, mas o resultado não apontou o glaucoma. Desde o ano passado que eu estou sentindo o meu olho esquerdo, que ele não está normal. À noite, quando eu saio, as luzes dos carros, eu vejo as luzes bem grandes. Aí, se eu fechar o olho esquerdo, eu vejo as luzes normal. Então, o problema não está no olho esquerdo. E eu já fiquei preocupada, porque eu dependo, todo mundo depende da vista, né? E é muito importante a vista da gente. E principalmente eu que trabalho, sou costureira e estou sempre ali apurando a minha visão no meu trabalho. E olha, o Piauí ficou em sexto lugar no ranking nacional da autoavaliação de boas práticas de segurança do paciente, realizada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como funciona essa avaliação, o que ela representa para o Estado? Nós vamos saber um pouco mais com a diretora de Vigilância Sanitária do Estado, Tatiana Chaves. Bom dia, seja bem-vinda, diretora, ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Agradecemos a oportunidade. Diretora, como é que funciona essa avaliação para ter chegado a esse resultado de sexto lugar no ranking? Nós temos determinado pela Agência Nacional, através da RDC 36 de 2013, que o programa, nós temos que ter um plano nacional de gestão sanitária. Dentro desse plano, é previsto que seja feita essa autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Então, o que significa segurança do paciente? Para que a população possa entender, é justamente a gente ter uma oportunidade de quando da prestação do cuidado, você reduzir os riscos que são inerentes àqueles procedimentos. Quando nós estamos no hospital, para você ter uma ideia do que as estatísticas têm e os artigos científicos trazem, hoje, os riscos, eles podem levar a um incidente que podem provocar um dano e que isso hoje está matando mais do que AIDS, do que câncer e do que acidente automobilístico. Então, é uma estatística realmente preocupante. Em cada dez pacientes atendidos, um pode sofrer um incidente que pode levar a um dano grave e esse dano grave pode ser um óbito. Diretora, para que a gente deixe mais claro para quem está nos assistindo, que pontos são esses em relação a essa segurança no dia a dia? Pronto. Nós temos aí a definição de protocolos. O que é protocolo? É aquilo que você deve fazer todos os dias dentro de uma atividade desenvolvida, da mesma forma para que a gente consiga que toda essa etapa, ela não tenha falhas. Então, para aí, nós precisamos de que? Profissionais capacitados para que eles possam desempenhar suas funções. Quem é que faz isso dentro dos hospitais que orienta? Nós temos aí o Núcleo de Segurança do Paciente, que é formado por uma equipe multiprofissional e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E nós temos uma figura superimportante nesse processo, que são essas altas lideranças e é o gestor maior, que é o diretor do hospital, que ele deve ter o entendimento e a sensibilidade da importância de implantar esses protocolos. Então, o que é que determina essa autoavaliação? Avaliação. Os hospitais, no caso, Juliana, foram os hospitais com leito de UTI. UTI pediátrica, neonatal e UTI adulto. Nós temos hoje 21 hospitais públicos e privados dentro desse elenco e eles responderam a essa autoavaliação. Quando a gente responde, ela é no link da Anvisa e a gente tem que anexar esses protocolos. Então, quais são os protocolos? Protocolo de higienização das mãos. Nós sabemos que ao não higienizar as mãos, nós temos um risco de uma infecção hospitalar. Protocolo de identificação do paciente. Quando a gente identifica o paciente, a gente tem certeza que ao realizar um procedimento, por exemplo, ao administrar um medicamento, você tem que administrar pela via correta, na posologia correta. Quando você vai fazer uma transfusão sanguínea, quando você vai fazer uma administração de uma dieta. Então, isso são protocolos. Outro protocolo, prevenção de risco de queda, prevenção de úlceras sobre pressão, a quantidade de dias que o paciente fica no hospital, ele corre o risco de apresentar alterações em decorrência desse tempo. E o que acontece? Nós ainda temos outros protocolos no uso de medicamento, administração segura de medicamento. Protocolos de prevenção de infecção, tanto respiratória como infecção do trato urinário. Então, todos esses protocolos sendo instituídos e cumpridos pelos profissionais, eles estão de extrema relevância para que o paciente que está sendo atendido tenha uma assistência de qualidade e segura. Diretora, a senhora falou de vários pontos, de vários protocolos que devem ser seguidos por profissionais dentro dos hospitais. Mas qual o papel, vamos dizer, dos familiares desses pacientes que estão internados, principalmente nas UTIs? Eles também têm um papel relevante nesse, vamos dizer, nessa manutenção desses protocolos? Extrema relevância. Nós temos um protocolo de comunicação, que é o protocolo de comunicação entre os profissionais da saúde e a comunicação entre pacientes e familiares e esse protocolo. Então, o que acontece? Esse paciente, ele pode acompanhar o seu cuidado. Quando for administrar um medicamento, qual o medicamento que ele está tomando? Então, naquele momento, ele pode estar interferindo. Caso for haver uma falha, ele consegue proativamente que aquele profissional identifique. E eu queria colocar uma situação bem importante. A população, ela tem disponível uma possibilidade de notificar um sistema de comunicação entre a vigilância sanitária e o paciente. Então, caso ele se sinta que, ao ser prestado um cuidado para ele, houve alguma falha, então ele pode notificar, é no Notivisa, e esse Notivisa é um sistema que ele vai lá e informa possíveis evidências que ele tinha visto na prestação do seu cuidado. Então, o que a vigilância faz? Nós vamos investigar se aquilo realmente pode ter acontecido e o que é o bom desse processo. É porque nós crescemos enquanto instituição, porque nós não vamos levar um problema àquele cuidador, àquele profissional. E sim, nós aprendemos com a falha, porque a falha, ela não é proposital do profissional da saúde. Ela é uma falha sistêmica. Ela aconteceu em todo o processo. Tá ok. Então, a gente agradece a participação da diretora de vigilância sanitária do Estado, Tatiana Chaves. Muito obrigada pelas informações. A gente agradece a participação aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada, Júlia. Bom dia. E olha, você também fica por dentro das últimas notícias, através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia P. E a seguir, foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, daqui a pouco. E a seguir, foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto